Pagar boleto no Banco IT. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. E nesse vídeo eu mostro como você pode pagar um boleto usando o aplicativo do Banco IT. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre, para facilitar você. Então galera, aqui no canal já tem mais vídeos do Banco IT. Se está na dúvida, quer aprender mais, eu vou deixar agora no card de uma playlist que você pode gostar. Então vamos lá galera, para você pagar o seu boleto, já estou no aplicativo do Banco IT e você vai clicar aqui galera, na opção de pagar conta. Vai clicar e aqui vai ter uma linha para você posicionar o seu QR Code. Então vamos posicionar o meu QR Code aqui para fazer o pagamento. Depois que você lê aqui o código de barras do boleto, vai aparecer aqui o valor que você tem a pagar. Nesse caso foi um boleto de 40 reais e alguns dados como dados do beneficiário, do pagador. Então você pode clicar aqui para mais detalhes. Vai descer um pouco, vai clicar em continuar. Pode escolher aqui se você deseja pagar esse boleto com saldo do Banco IT que você tem ou cadastrando um cartão de crédito. Eu vou utilizar aqui o saldo do Banco IT. Então já aparece aqui, para quem eu vou pagar, Google Brasil, 40 reais. E é só clicar aqui embaixo galera, para confirmar o pagamento desse boleto. Ficou com alguma dúvida, coloque aí embaixo nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos tutoriais. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fique com Deus. Valeu galera!